Vamos observar separadamente o cilindro e o cone que compõem o sólido de revolução, ilustrado na figura 2. Podemos assim calcular os volumes do cilindro e do cone como se segue. Ora, como bem sabes, o volume do cilindro é igual ao produto da área da base pela altura. Sendo assim, considerando que o raio da base é x mais 1 e a altura é 2, o volume do cilindro será igual ao produto de π por x mais 1 ao quadrado e 2. Ou seja, o volume do cilindro será igual ao produto de 2π por x ao quadrado mais 2x mais 1. Desta forma, o volume do cilindro será igual à soma de 2πx ao quadrado com 4πx e 2π. Vamos então agora determinar o volume do cone. Como bem sabes, o volume do cone é a terça parte da área da base vezes a altura. Assim sendo, o volume do cone será igual à terça parte de π vezes x ao quadrado, em que x é o raio da base do cone, e 6 que é a altura. Assim sendo, o volume do cone será igual ao produto de π por x ao quadrado e por 2, ou seja, 2πx ao quadrado. Para determinarmos para quais valores de x o volume do cone será menor que o volume do cilindro, vamos impor a condição. Volume do cone menor que o volume do cilindro. Vejamos. O volume do cone, neste caso 2πx ao quadrado, será menor que o volume do cilindro, ou seja, 2πx ao quadrado mais 4πx mais 2π. Vamos resolver a equação aplicando os princípios de equivalência que já conheces. Obteis então desta forma que x será maior que menos 1 meio. Mas como x representa uma medida de comprimento, então representa um valor positivo. Assim, o volume do cone será menor que o volume do cilindro para todos os valores reais de x, tais que x seja maior do que zero. Como no contexto do problema, x é uma medida de comprimento e, portanto, sempre positiva, para os sólidos definidos no problema, o volume do cone será sempre menor que o volume do cilindro.